Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês Mais um vídeo com o meu irmão Ulisse! Para beber um cafezinho Para acordar Pois, porque este vídeo é muito especial Porque hoje nós vamos gravar um vídeo Que vai ser a imitar Ou melhor, a tentar imitar Assim, as danças As danças do Fortnite Para quem não sabe o que é o Fortnite Eu não estou muito por dentro deste universo Não estou mesmo Eu sei que é um jogo Não sei bem como é que funciona Mas sei que há lá uma parte que é com danças Para os bonecos lá dançarem E o que nós vamos fazer aqui É tentar imitar Tentar imitar essas danças Tentar, não é? Este vídeo foi uma sugestão do nosso seguidor O Afonso Por isso, muito obrigada Estamos aqui a fazer o vídeo E é isso, sem mais demoras Vamos lá E sem mais demoras Vamos lá Ai que emoção Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.